Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dicas de Las Vegas e do Dicas da Califórnia e hoje eu vou falar com vocês tudo que dá pra fazer em Las Vegas de graça. Tem muita coisa bacana que dá pra fazer de graça na cidade de Las Vegas. A gente vai dar as dicas aqui de uma forma bem rápida, objetiva e que vão fazer diferença na sua viagem. Então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Bom, uma coisa que é legal a gente entender é que Las Vegas é uma cidade de extremos, então você tem os passeios e atrações turísticas mais caros do mundo, como as baladas tops, se você quiser um camarote, um show muito legal do Circo do Soleil, com um restaurante aí 5 estrelas, alguma coisa mais refinada, uma suíte presidencial e você tem muita coisa gratuita pra fazer também. É uma cidade que divide bastante aí os gostos da galera e do bolso também de cada um, então você consegue fazer coisas gratuitas e coisas muito caras. A gente separou uma lista bem legal aqui, é um vídeo que não é pequeno porque tem muita coisa legal de Las Vegas pra fazer de graça mesmo. Então fica ligado que a gente vai dar todas as dicas da forma mais organizada possível pra você viajar pra lá e aproveitar ao máximo a sua viagem. Bom, pra quem não sabe, Las Vegas tá concentrada praticamente inteira na Las Vegas Strip, então todas as atrações turísticas de Las Vegas, aí 90% dela, estão concentradas na The Strip, que é a avenida principal de Las Vegas, uma avenida gigantesca, que tem mais de 8km aí de extensão, toda ela recheada de hotéis, cassinos, bares, restaurantes, lojas, shoppings, enfim, todas as atrações de Las Vegas. Então a gente vai se concentrar nela, só tem um item da nossa lista de coisas de graça pra fazer em Las Vegas, que não está concentrada na Las Vegas Strip, que é a Old Las Vegas. A Old Las Vegas é uma região muito bacana, que é a antiga Las Vegas, que tem os principais hotéis, cassinos da cidade, é uma área mais antiga, que eles preservaram até hoje, tem aqueles hotéis mais antigos que a gente vê nos filmes, como no Férias Frustradas, que é o Golden Nugget, tem a Fremont Experience, que é essa rua que tem esses hotéis, eles fizeram um teto gigantesco de LED, que é o maior teto de LED do mundo, então ficam passando videoclipes musicais, então é uma rua fechada muito legal, tem palco com artistas, bandas que tocam lá de graça, então é um passeio pra você fazer à noite, a gente recomenda que vá de noite, que é a hora que tá mais animado, tá mais bonito, LED aceso, e você consegue curtir a noite inteira lá sem gastar nada. É lógico que você tem que gastar pra tomar alguma coisa, um drink, comer algo, mas as atrações por lá já são um show à parte e são todas gratuitas. Agora voltando pra nossa Las Vegas Strip, que é onde estão todas as outras atrações, pra ficar um pouquinho mais organizada, a gente vai começar de cima pra baixo, tá? Ela começa lá embaixo, no lado sul dela, que é onde tem a placa de Las Vegas e o Hotel Mandala Bay, e ela vai até lá em cima no Stratosphere, que é aquela torre gigantesca, um observatório que tem algumas atrações lá em cima, que é muito bacana também visitar, e a gente vai falar passo a passo o que você consegue fazer de graça em Las Vegas, e tem muita coisa legal. Começando lá pelo comecinho da Strip, tem a famosa placa Welcome to the Fabulous Las Vegas, que é aquela placa icônica que todo mundo conhece, vale muito a pena você ir lá tirar uma foto, não paga nada pra tirar foto, é um passeio gratuito, mas é um passeio rápido, não vá com muita expectativa, esperando nada, a placa fica no meio da avenida, geralmente tem uma fila, você tem que esperar um pouco aí, às vezes debaixo do sol, pra tirar foto, mas é um passeio bacana que vale a pena você fazer. Aí a partir daí você pode ir andando através dos hotéis cassinos, porque a Las Vegas Strip é uma avenida muito grande, os hotéis cassinos são gigantescos, e tem vários, então você não consegue atravessar ela de uma vez, então separa os hotéis que você quer conhecer em cada dia aí por região, vai conhecendo a avenida aos poucos, e cada hotel cassino lá tem muita coisa legal pra fazer dentro, e que é tudo gratuito, eles fazem o hotel todo temático pra tentar atrair as pessoas, porque o interesse deles é que a pessoa jogue no cassino, consuma seus restaurantes, bebidas, drinks, bares, enfim, que consumam as coisas do seu hotel, então eles fazem de tudo pra disputar atenção das pessoas e dos turistas, e a maioria das coisas é de graça, então você consegue andar por todos os hotéis cassinos, sem pagar nada, e aproveitar o que cada um tem de melhor, porque cada um é diferente, cada um tem um tema, então é muito legal. Então vamos lá, você andando passeando pela Las Vegas Strip, você já vai estar fazendo um passeio turístico sem gastar nada, você começando lá por baixo, o primeiro hotel é o Mandala Bay, que não tem tanta coisa turística pra ver, mas logo em seguida tem o Luxor, é um hotel em formato de pirâmide que ele recria aí o Egito, então já é uma atração à parte, você vê aquela pirâmide gigantesca, de noite a luz em cima dela acende, fica um facho de luz enorme pro céu, fica um cenário lindo, e dentro dela tem umas esfinges gigantes, várias estátuas que você pode tirar foto e se divertir lá dentro. Logo em frente o Luxor tem o MGM, que é um hotel muito famoso por receber os eventos de luta do UFC, e ele é muito legal também dentro, ele tem a maior estátua de leão de bronze do mundo, então é uma estátua gigantesca pra você ver lá na frente, você pode passear lá dentro, tem alguns leões vivos que ficam andando lá dentro num viveiro, e tudo isso é gratuito, você pode passear, e aí logo em frente você tem também outros dois hotéis, cassinos que são muito legais temáticos, tem o Excalibur e o New York New York, o Excalibur ele é todo temático de castelo, da época medieval, então você vai conseguir voltar um pouquinho no tempo, ele tem várias atrações legais, você consegue tirar foto dentro do castelo, tem várias lojas legais lá dentro, o cassino é bem bacana, e você consegue aproveitar. E o New York New York replica toda a cidade de Nova York, mais especificamente a ilha de Manhattan, com lojas, restaurantes, todos temáticos, tem uma montanha russa muito legal em volta dele, que você pode andar, mas aí é paga, não é gratuita, mas o valor é pequeno, a gente recomenda porque é bem legal, principalmente à noite. Aí subindo um pouquinho lá pro meio da Strip, estão as principais atrações legais de graça, que valem muito a pena e são muito bacanas. Tem o Paris, que é o hotel que replica Paris, que tem uma Torre Eiffel gigantesca, uma réplica da Torre Eiffel, então você consegue tirar foto, andar por baixo dela, o hotel é muito bonito dentro, é todo decorado como se fosse Paris mesmo, você pode subir no observatório da torre, mas aí é pago. O valor não é caro, a gente acha que vale a pena, é legal, mas se você não quiser gastar, não precisa, mas você consegue curtir essas atrações, a estátua da Torre Eiffel, que é muito bonita, sem pagar nada. E na frente dele tem o Bellagio, que é o hotel mais famoso de Las Vegas, é o mais icônico, aí é o do filme Onze Homens e um Segredo. Tem várias atrações bacanas dentro, tem um jardim botânico lindo, que você não paga nada, você consegue andar lá dentro, o jardim é muito bonito mesmo, tem um teto super famoso artístico lá deles, e também na frente tem a principal atração, na nossa opinião, que é a mais legal de todas, que é gratuita, que é o show de águas, que são as fontes do Bellagio. Em frente o hotel, bem na avenida mesmo, você vai estar na avenida, e você vai ver um show de água gigantesco, é uma fonte que eles têm lá na frente, é como se fosse o show de água do Ibirapuera, para quem já viu o Parque Ibirapuera em São Paulo, mas mil vezes maior e mil vezes mais bonito. As fontes são muito maiores, elas são sincronizadas, elas dançam de acordo com a música, e são só músicas italianas, tem do Pavarotti, do Frank Sinatra, é uma experiência muito legal, emociona muito, tem durante o dia, durante a noite, a gente recomenda que você vá durante a noite, que a iluminação é mais bonita, o clima fica muito mais legal, e acontece de 15 em 15 minutos, então é muito fácil de você ver, e você não paga nada por essa atração. E aí andando para o lado, tem mais uma atração bacana, que é do Hotel Mirage, que é um vulcão, tem o estouro do vulcão, é um show aí como se o vulcão tivesse entrado em erupção, que é também com luzes, com som, vale a pena você ver. E na sequência do Mirage, tem o Treasury Island, que é um hotel que replica aí também, um navio pirata, então tem um show do ataque dos piratas, na avenida, é a mesma coisa que os outros, acontece aí de meia em meia hora, às vezes de uma em uma hora, então dá uma olhada na programação do hotel, mas também é gratuito, então são três shows muito legais, que você consegue assistir de graça, passeando pela Las Vegas Strip, e sem gastar nada por isso. Logo em frente, o Bellagio tem o Venetian também, que é o hotel que replica a Veneza, que é muito legal, tem até os rios, para você fazer o passeio de gôndola, com aqueles barquinhos, então é muito legal você andar lá por dentro, tem um shopping muito grande, você consegue simular que você está na Itália, é muito legal, e você consegue passear lá por uma, duas horas, sem gastar nada, e vendo todas as atrações. Tem em frente, também tem o Caesars Palace, que é um hotel sensacional, a gente acha um dos mais bonitos de Las Vegas, vale a pena andar por dentro dele, e ele tem também um dos maiores shoppings de Las Vegas, o The Forum Shops, que é muito bonito, é muito bem trabalhado, decorado com estátuas, com tudo que você pode imaginar, o teto é como se fosse um céu, então vale a pena você andar por lá também, e também é tudo gratuito, você pode andar à vontade, dentro do hotel, do shopping, do cassino, sem pagar nada por isso. E um lugar muito legal, voltando um pouquinho para trás do Bellagio, em frente ao Bellagio, tem o Showcase Mall, que é um conjunto de lojas muito legais, tem a loja do M&M, que é uma loja gigantesca, com tudo da marca, tem vários andares, tem os chocolates, tem camiseta, brinquedos, souvenir, eles de estátua grande para tirar foto, e do lado tem uma loja da Coca-Cola também, que é igualzinha, uma loja gigantesca, com tudo da marca, para quem é fã, é muito legal, vale a pena conferir, então lá você consegue também passear por essas duas lojas, que tem várias atrações, tudo gratuito, é lógico que se você quiser comprar uma lembrança, alguma coisa você vai ter que gastar, mas as atrações, para você ficar andando pela loja, é tudo de graça. E em frente ao Bellagio, lá no meio da Las Vegas Strip, tem também o complexo The Link, que é um hotel cassino, só que tem um complexo de entretenimento muito legal, cheio de restaurantes, lojas, para ir de noite passear, é muito bacana, muito gostoso, e é gratuito, e tem a maior roda gigante do mundo, é muito bonito, principalmente de noite, fica toda iluminada, para você ir na roda gigante, você tem que pagar, não é de graça, mas a gente recomenda que você vá, geralmente o ingresso aí, a partir de 20, 25 dólares, demora com mais de uma hora, para ela virar inteira, para você completar, porque é um observatório grande, você entra na cabine, você consegue ficar em pé, você consegue andar por ela, ela é toda de vidro, e a vista da cidade é linda, você tem uma vista muito bonita, e tem o pacote que você consegue beber também, que é o Open Bar, então tem um barzinho no meio da cabine, você fica bebendo, fazendo um skate, está lá, enquanto aprecia a vista de Las Vegas, e depois saindo de lá, você termina seu passeio, vai para um show, uma balada, alguma coisa. Um pouquinho mais para cima, da Las Vegas Strip, tem o Wincor, que é o hotel mais luxuoso de Las Vegas, ele é sensacional, ele é muito bonito, e vale a pena visitar ele lá embaixo, ele tem um jardim, muito bonito, todo só a recepção, o lobby, a área lá de baixo, de entretenimento, o cassino, é muito bonito, é uma atração à parte, vale você visitar, tirar foto, tudo, e é a mesma coisa que os outros, é gratuito, e uma coisa legal também, que é de graça em Las Vegas, que poucas pessoas sabem, é o trem, que anda por trás, é como se fosse um metrô, por trás de todos os hotéis, que ficam desse lado, do Wincor, da avenida de Las Vegas, e você consegue pegar ele, lá embaixo, no MGM, tem a estação do MGM, e até o Stratosphere, que é aquela torre, que fica no final, ele para no Wincor, ele para no Flamingo, ele tem algumas pausas ali, tem a estação também, do hotel de Paris, então você consegue, se locomover por ele, porque a avenida é muito grande, para você andar, de uma ponta até a outra, não é fácil, não é tão simples, como as pessoas pensam, você olhando, às vezes você se engana, você fala, vou até aquele hotel, aí você vai andar, 40, 50 minutos, debaixo do sol, e não vai chegar, vai cansar, então usa o trem, porque ele é gratuito, ele é bancado pelos hotéis, para você poder se deslocar mesmo, então use a busa dele, que vale a pena. E se você, quer economizar muito, na sua viagem, não deixa de entrar lá, no grupodicas.com, entra no Distrito Las Vegas, a gente montou um passo a passo, certinho, para você contratar, todos os serviços, para sua viagem, economizando muito, são os serviços, mais baratos, e todos de qualidade, que a gente realmente, usa em nossas viagens, já testou, já pesquisou, a gente sabe que é, o melhor custo-benefício, então você consegue montar, sua viagem você mesmo, que acaba saindo muito mais barato, monta você, é muito fácil, a gente deixou tudo mastigadinho lá, dica por dica, tem o chip de internet, para você usar, seu celular lá, você compra aqui no Brasil, recebe e já viaja com ele, é mais barato, é mais fácil, tem o site de ingressos, do Circo de Soleil, que é muito mais barato, o site de ingressos, de todas as atrações de Las Vegas, que são mais baratas, tem o comparador de aluguel de carro, e de seguro viagem, que faz você economizar muito, ele pesquisa em todas as locadoras e empresas, e te mostra todos os melhores preços, você já economiza muito aí também, tem a dica da hospedagem, para você economizar no hotel, enfim, são todas as dicas, para você economizar muito, e montar toda a sua viagem, gastando pouco, então entra lá, eu vou deixar o link, aqui na descrição do vídeo, junto com todos os outros, tudo organizadinho, se você tiver alguma dúvida, apesar de ajuda, manda um comentário, aqui embaixo no vídeo, manda um comentário, por direct, lá nas redes sociais, a gente responde, a gente ajuda com o maior prazer, e se você quiser dicas mais a fundo, tem nosso blog, o dicasdelasvegas.com.br, que tem mais de mil matérias, de tudo que você pode imaginar, de Las Vegas, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado, das dicas, Las Vegas tem muita coisa de graça, para fazer, e muita coisa paga também, então dá para você, fazer um mix aí, para a sua viagem acabar, saindo com um orçamento bacana, e você conseguir aproveitar também, porque não dá para só economizar, você tem que comprar algumas coisas, que você já vai estar lá, e vale a pena conhecer, e se você gostou, dá uma curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, se você gostou, não gostou, se você tem alguma opinião, e segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre viajando o mundo, tentando dar dicas de viagem, de uma forma bem bacana, e mostrando a nossa rotina, de uma forma bem descontraída, e não deixa de assistir o vídeo, de como economizar muito, em toda a sua viagem a Las Vegas, é um vídeo muito bom, aí que compila todas as dicas, para você viajar para lá, gastando muito pouco, e contratando os melhores serviços, eu vou deixar ele aqui do lado, junto com a playlist, que tem todos os outros vídeos, de Las Vegas, para você se organizar direitinho, e viajar para lá, sabendo de tudo, então é isso galera, muito obrigado, e uma boa viagem.